As melhores músicas gospel, você ouve aqui. Com a melhor qualidade de som. Inscreva-se e deixe seu gostei. Sei que um dia eu vou encontrar Meu Senhor, meu Pai, Jeová. Na mais linda cidade de Luz Viverei só pra te louvar. Hoje em meu coração Há mais fé e mais amor. Vitória alcancei Aceitando a Ti, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Sei que lá eu vou encontrar Pedro, Tiago e João. Todos unidos em uma só fé Em plena comunhão E não mais haverá tristeza e solidão Os meus olhos não vão mais chorar Porque a Ti, Jesus, 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 Jesus 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 Oh, meu Jesus que me invocie Oh, 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 Jesus 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 Amém. Quis caminhar sem Deus, mas me perdi Quis viver sem Ele, mas não vivi Busquei a felicidade por toda cidade, mas fui infeliz Quis fugir, mas Ele já tinha escolhido a mim Ele me quis, mesmo assim Tentando fugir, saí por aí Ele me ama, Ele cuida de mim Quis ficar longe dEle, mas não adiantou Me quis, mesmo assim Me amou tanto, que a ninguém deu o que pertence a mim Ele me quis, mesmo assim Tentando fugir, saí por aí Ele me ama, Ele cuida de mim Quis ficar longe dEle, mas não adiantou Me quis, mesmo assim Me amou tanto, que a ninguém deu o que pertence a mim Que sua vontade não aceitar Eu não queria mais a emplovar Nem a sua mensagem de amor levar Quis desistir de tudo, sair pelo mundo Pra nunca mais voltar Quis esquecer, que Deus me escolheu para lhe adorar Eu não queria mais a emplovar Quis ficar longe dEle, mas não adiantou Eu não queria mais a emplovar Nem a sua mensagem de amor levar Quis desistir de tudo, quis desistir de tudo Quis desistir de tudo, sair pelo mundo Pra nunca mais voltar Quis esquecer, que Deus me escolheu Para lhe adorar Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele cuida de mim Quis ficar longe dEle, mas não adiantou Me quis, mesmo assim Me amou tanto, que a ninguém deu o que pertence a mim Me amou tanto, que a ninguém deu o que pertence a mim Me amou tanto, que a ninguém deu o que pertence a mim Amém Ele tem os pés feridos Um deserto atravessou É um grande companheiro Muito mais que um amigo E de tudo ele provou Ele tem cabelos longos Porque é o Nazareno Tem as suas mãos feridas Ele é o autor da vida E filho do grande Deus Não há outro nome Além de Jesus A vida foi fruto Da morte na cruz Sangue derramado Toroa de espinhos E tudo consumado Agora não existe mais escuridão O sol da justiça já brilhou A corrente que prendia os dois pés De repente se quebrou Agora não existe mais escuridão O sol da justiça já brilhou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou Ele fala tão bonito Ele fala tão bonito Sua boca expressou O segredo da harmonia O segredo da harmonia Da escuridão fez dia Ele é o salvador Ele tem nas mãos mistérios E na profissão do amor Faz transplante e transfusão Dá um novo coração Ao que crer no seu amor Não há outro nome Além de Jesus Além de Jesus A vida foi fruto Da morte na cruz Sangue derramado Toroa de espinhos E tudo consumado Agora não existe mais escuridão O sol da justiça já brilhou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou Agora não existe mais escuridão O sol da justiça já brilhou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou Agora não existe mais escuridão O sol da justiça já brilhou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés A corrente que prendia os meus pés Deus não vai pedir licença Para resolver o teu problema Teu clamor subiu Chegou ao céu Mexeu com Deus E Ele está de pé Os teus inimigos Investirão Para contemplar o teu fracasso Só que desceu anjos Só que desceu anjos ao teu respeito E Ele já quebrou o laço Marque a hora e o dia Porque o Senhor contigo está falando Ele é fiel para cumprir Com tudo aquilo que te prometeu Deus vai confundir teu inimigo Quando Ele pensar que você morreu Ele vai te ver de posse da vitória Glorificando o Deus Glorifica de pé Porque o Senhor já reverteu o processo E o que dava errado agora dá certo Não desista, pente agora que dá Glorifica de pé Porque aquele que julgou tua aparência Quando te vê vai bater continência Porque teu Deus resolveu te exaltar Deus não vai pedir licença Para resolver o teu problema Teu clamor subiu Chegou ao céu Mexeu com Deus E Ele está de pé Os teus inimigos Eles investirão Para contemplar o teu fracasso Só que desceu anjos Ao teu respeito E Ele já quebrou o laço Marque a hora e o dia Porque o Senhor contigo está falando Ele é fiel para cumprir Com tudo aquilo que te prometeu Deus vai confundir Deus vai confundir teu inimigo Quando Ele pensar que você morreu Ele vai te ver de posse da vitória Glorificando o Deus Glorifica de pé Glorifica de pé Porque o Senhor já reverteu o processo E o que dava errado agora dá certo Não desista, pente agora que dá Glorifica de pé Porque aquele que julgou a tua aparência Quando te ver vai bater Confidência Porque teu Deus resolveu te exaltar Glorifica de pé Porque o Senhor já reverteu o processo E o que dava errado agora dá certo E o que dava errado agora dá certo Não desista, pente agora que dá Glorifica de pé Porque aquele que julgou a tua aparência Quando te ver vai bater Confidência Porque teu Deus resolveu te exaltar Teu Deus resolveu te exaltar Te exaltou Só teu Deus Só teu Deus Cada fonte E a día Não desista, pente agora dá E o pessoal só se isso E o유� sensory Amigo, faz de conta que há muito te conheço Quero te falar de Cristo a qualquer preço Precisas me ouvir Amigo, não me fales de uma vida amaculada E de noites mal dormidas nas calçadas Porque tenho a resposta para ti Dá um tempo pra Jesus E em teu horizonte irá nascer a luz Dá um tempo, faça como eu fiz E o meu Cristo vai fazer você feliz Amigo, meu passado não foi bom E eu não minto Porém já nasci de novo em Jesus Cristo Seu sangue me mugiu Amigo, toma tua cruz e segue esta estrada E você verá no chão quatro pegadas Que são tuas e as outras de Jesus Dá um tempo pra Jesus Que em teu horizonte irá nascer a luz Dá um tempo, faça como eu fiz E meu Cristo vai fazer você feliz Dá um tempo pra Jesus Que em teu horizonte irá nascer a luz Dá um tempo, faça como eu fiz E meu Cristo vai fazer você feliz 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 Disseram pra mim Sujeito não há jeito pra você Disseram pra mim Agora o que você irá fazer Amigos se for Sozinho fiquei Cercado por muralhas Eu me vi Em covas profundas De lá eu orei Que Deus a sua mão me estendeu Me levantou Jesus Me levantou Jesus Me levantou Me levantou O trapo jogado fora Jesus levantou Me levantou Jesus Me levantou Jesus Me levantou Me levantou Agora quem canta Vitória sou eu Disseram pra mim Verdadeiramente Teu Deus é Deus Disseram pra mim Quem diria você De novo vencer Surpresos ficaram Não esperavam Não esperavam Derrotados muitos Me consideravam Porém a vitória Em Cristo alcancei Deus a sua mão Me estendeu Me levantou Jesus Me levantou Me levantou Me levantou O trapo jogado fora Jesus levantou Me levantou Me levantou Jesus Me levantou Me levantou Me levantou Me levantou Me levantou Agora quem canta Vitória sou eu Vitória sou eu Vitória sua Ó meu pai, aqui no mundo onde andei Tu bem sabes quantos males eu passei Na vida Essa foi minha maior desilusão Quando eu tomei aquela decisão A partida Os meus sonhos que sonhei foram em vão Eu aqui só encontrei decepção Sozinho E agora sem amigos arrasado Estou com fome e me sentindo abandonado Sinto falta do meu lar, do teu carinho Estou no mesmo caminho De volta pra casa Perdoa o teu filhinho Me aceita, me abraça Estou no mesmo caminho De volta pra casa Perdoa o teu filhinho Me aceita, me abraça Oh meu pai, eu sei que eu te fiz chorar Quando eu abandonei o antigo mar Sem rumo Sem rumo Enquanto tinha dinheiro te esqueci De alegrias passageiras eu vivi No mundo Mas agora que acabou Nada restou Oh meu pai Perdoa o teu filhinho Perdoa o teu filhinho Me aceita, me aceita, me abraça Estou no mesmo caminho De volta pra casa Perdoa o teu filhinho Perdoa o teu filhinho Me aceita, me abraça Perdoa o teu filhinho Sou conhecido lá no céu Irmão Sou amigo de Deus Quando chama ele vem A resposta tem Um problema meu Sou conhecido lá no céu Irmão Pois eu sou de lá Sempre que eu preciso Deus quer meu amigo Vem me ajudar O meu nome não está em Hollywood Lá na calçada da fama Nem em todos os jornais Aqui na terra Nessa pessoa que vem Vem tengист bem Vem, a resposta atenta O problema de meu Feel Não está em Hollywood Irmão, pois eu sou de lá, sempre que eu preciso, Deus quer meu amigo, vem me ajudar Sou conhecido lá no céu, irmão, sou amigo de Deus, quando chama ele vem, a resposta tem do problema meu Sou conhecido lá no céu, irmão, pois eu sou de lá, sempre que eu preciso, Deus quer meu amigo, vem me ajudar Você pode ter uma vida apertada, mora de casa alugada e não ter carro pra andar Essa roupa que você está usando, quem sabe está rasgando e o teu sapato quer furar Mas pra Deus você é um milionário, a vida eterna é teu salário se você não desviar Quando clama ele vem na mesma hora, diz pro anjo desce agora, tu és conhecido lá Por que sou conhecido lá no céu, irmão, sou amigo de Deus, quando chama ele vem, a resposta tem do problema meu Sou conhecido lá no céu, irmão, pois eu sou de lá, sempre que eu preciso, Deus quer meu amigo, vem me ajudar Sempre que eu preciso, Deus quer meu amigo, vem me ajudar Amigo verdadeiro e fiel, aleluia Coloco em tuas mãos, Senhor Toda minha fraqueza E humilde ao teus pés, meu Pai Quero me derramar Se preciso também, Jesus Quero ser escravo, Deus Mas se não for possível, Deus Me deixa estar ao lado teu Arranca do meu peito, ó Deus A dor que só me faz chorar Não deixe o inimigo meu Fazer meu mundo desabar Fazer meu mundo desabar Me mostre agora o teu poder Estende a tua santa mão Me aceite assim como eu estou Chorando peço teu perdão Música Coloco em tuas mãos, Senhor Toda minha fraqueza E humilde ao teus pés, meu Pai Quero me derramar Se preciso também, Jesus Quero ser escravo, Deus Mas se não for possível, Deus Me deixa estar ao lado teu Arranca do meu peito, ó Deus A dor que só me faz chorar Não deixe o inimigo meu Fazer meu mundo desabar Me mostre agora o teu poder Estende a tua santa mão Me aceite assim como eu estou Chorando peço o teu perdão Peço o teu perdão, meu Pai Oh, oh, Senhor Oh, oh, oh Peço o teu perdão, meu Deus Oh, meu Pai Peço o teu perdão, peço o teu perdão, meu Senhor Somente a ti e mais ninguém, meu Deus Peço o teu perdão, meu Deus Perdoa-se, 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 perdoa-se Te amo, meu Pai Te amo Quase sempre quando a batida Eu me encontro Me refugiar depressa, eu vou ao pé da cruz E de lá com a vitória certa, eu me levanto Sem resposta o aflito nunca volta, diz Jesus Inimigos meus não sabe qual o meu segredo Como e de que forma eu sempre sou o vencedor Apesar dos meus fracassos, muitos deles não sabidos Conhecidos em detalhes pelo meu Senhor Se julgado e condenado pelos homens Ou se eu Se eu derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem que me conhecia Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo está comigo todo dia Ainda bem que me conhece intimamente Quando pelas opressões eu fico desolado E enclausurado E enclausurado eu não falo com ninguém Me recolho em oração sozinho, ajoelhado Sinto um bálsamo Sinto um bálsamo suave que surgindo vem É preciso as vezes pra subir, descer primeiro E os caminhos do esquecimento conhecer Se deixar ser amassado pelo grande oleiro Ser ferido e humilhado Ser ferido e humilhado pra exaltado ser Se julgado e condenado pelos homens Ou se eu derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus É o meu Deus Que apesar de tudo está comigo todo dia Se julgado e condenado pelos homens Ou se eu derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus É o meu Deus Que apesar de tudo está comigo todo dia 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 Muitas vezes a chorar Muitas vezes a chorar Muitas vezes a chorar Se é grande a tua dor Lembras que Jesus passou Por veredas de espinhos O ovelha bruxa O ovelha bruxa O ovelha bruxa Cristo não falou Páginas vermelhas De uma bela história Que jamais se filha Ela é nossa glória Páginas vermelhas Cobertas de santo e fim, meu Jesus querido, já nos deu vitória. Quando lembro do Calvário, sinto grande aflição, O meu Salvador amado, em lugar de um ladrão, Com seus pés e mãos gravadas, pendurado numa cruz, Foi cumprido a profecia, e em meio às trevas, ressurgiu a luz. Páginas vermelhas, de uma bela história, Que jamais se pinta, ela é nossa glória. Páginas vermelhas, cobertas de sangue, Meu Jesus querido, já nos deu vitória. Meu Jesus querido, já nos deu vitória. Pai, eu vou bem e o Senhor me abençoa, Como vai, tudo bem, quando vem por aqui, quando vai, Ver o seu neto que conhece o avô, pela fotografia que a gente tirou. Pai, é mamãe como está, mande um beijo pra ela, E diga pra ela se cuidar, diga que já não é moça, Pra poupar as forças, e ela tenta descansar. Eu agradeço a Deus, por vocês existirem, e serem o que são, Mesmo com pouco estudo, terem dado a mim, a educação. Não se preocupe comigo, não corro perigo, eu ando na luz, Você me ensinou o caminho certo, e hoje de perto eu sigo Jesus. Pai, meu velho pai, o que você me ensinou, eu aprendi. Se precisar, seu filho vai estar aqui. Pai, meu velho pai, diga mamãe, pra ela não se preocupar, Que até aqui, Deus não deixou nada faltar. Pai, eu vou bem, e o Senhor como vai, tudo bem, Quando vem por aqui, quando vai, Ver o seu neto que conhece o avô, Pela fotografia que a gente tirou. Pai, a mamãe como está, mande um beijo pra ela, E diga pra ela se cuidar, Diga que já não é moça, Pra poupar as forças, e ela tenta descansar. Eu agradeço a Deus, por vocês existirem, e serem o que são, Mesmo com pouco estudo, terem dado a mim, a educação. Não se preocupe comigo, não corra o perigo, Eu ando na luz, você me ensinou o câmbio certo, E hoje de perto eu sigo Jesus. Pai, meu velho pai, o que você me ensinou, eu aprendi. Se precisar, seu filho vai estar aqui. Pai, meu velho pai, diga mamãe, pra ela não se preocupar, Que até aqui, Deus não deixou nada faltar. Até aqui, Deus não deixou nada faltar. Bença pai, Deus abençoe o senhor pai. Bença pai, Deus abençoe o senhor pai. Se eu cantar de mim mesmo, ninguém vai se converter. Se eu falar, dos meus próprios méritos, nada vai acontecer. E aí, percebo que então, a chama viva do Espírito Santo, vem logo a me dizer. É preciso se humilhar e na casa do oleiro descer, pra Deus usa você. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo tocar, deixa o Espírito Santo envolver. Deixa o Espírito Santo inudar, e toma conta de todo o teu ser. Senhor... Senhor... Ajuda, preenche os espaços vazios. Se eu cantar de mim mesmo, ninguém vai se converter. Se eu falar, dos meus próprios méritos, nada vai acontecer. E aí, percebo que então, palavras tão vazias, sem sentido. Deus... Deus repudir daí, eu fico tão desesperado. Coração dilacerado, sem poder fugir. Deixe, deixa o Espírito Santo... Deixa o Espírito Santo engordar, Deixe o Espírito Santo engordar. E toma conta de todo o teu ser Deixe o Espírito Santo tocar Deixe o Espírito Santo envolver Deixe o Espírito Santo te notar E toma conta de todo o teu ser Oh, Espírito Santo Deixe ele e toma conta Deixe mesmo, deixe mesmo Oh, oh, oh Invade meu Deus, invade meu Pai Oh, Deus Deixe o Espírito Santo Todo mundo viu quando você fumou maconha Todo mundo viu quando você cheirou cocaína Quando você se prostituiu Quando você bebeu Mas ninguém viu quando você pediu perdão a Deus E Deus te perdoou Já tentaram suplantar minha voz Já tentaram destruir os sonhos Que um dia eu sonhei E jogaram pragas E jogaram pragas Fui escravizado E discriminado por onde eu andei Olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo De posse da vitória Ele me hospedou Pagou minhas despesas E foi embora Olha eu aqui de novo De volta De volta ao caminho Quem tem um amigo assim Jamais Fica sozinho Olha eu aqui de novo De posse da vitória Ele me hospedou Ele me hospedou Pagou minhas despesas E foi embora Olha eu aqui de novo De volta ao caminho Quem tem um amigo assim Jamais Fica sozinho Outro dia quase morto Me encontrei A beira da estrada E um bom samaritano Me ergueu Com sua forte mão Sei que alguém Tentou tirar minha vida E não consegui De tanto clamar Mais uma vez Meu Deus me ouviu Olha eu aqui de novo De posse da vitória Ele me hospedou Pagou minhas despesas E foi embora Olha eu aqui de novo De volta ao caminho Quem tem um amigo assim Jamais Jamais Fica sozinho Olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo De posse da vitória Ele me hospedou Pagou minhas despesas E foi embora Olha eu aqui de novo De volta ao caminho Quem tem um amigo assim Jamais Fica sozinho Fica sozinho Eu vivi dentro de um calabouço Abrisonado 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 sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração Batia forte Como quem diz É o fim Pensei Tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus Foi Jesus O carpinteiro Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Me deu Me deu Amém Vou falar agora, vou contar a minha história Abri meu coração só pra meu Deus Meus olhos olham para o céu e choram Eu perdi tempo demais sem teu amor É Deus quem muda minha jornada E me mostra a estrada O caminho que me leva e me faz crer Não fico mais atortuado Hoje os meus passos são guiados por Jesus Oh, 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 meu Deus Oh, 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 meu Deus Tu entraste em minha casa E pra sempre te amarei E para sempre tem seu amor E para sempre tem seu amor